Olá pessoal, seja muito bem vindo ao canal Lendo e Querendo E hoje então, na verdade, não vai ser uma resenha, tá? Porque futuramente talvez eu faça um vídeo mais elaborado sobre o retrato de Dorian Gray, né? Foi um livro que eu li, tá certo? Ano passado, né? E eu não gravei vídeo pra vocês, nem nada do tipo Mas como eu sei que daqui, mais pra frente, talvez eu não tenha tanto tempo assim pra gravar vídeo Então eu decidi fazer esse vídeo comentando um pouquinho com vocês Sobre a importância desse livro na minha vida, ou pelo menos, tá bom? Esse livro me marcou muito, tá certo? Na minha primeira leitura E esse aqui é um dos meus S10, ou até um dos meus 5 livros favoritos da vida Eu tenho um carinho muito grande por esse livro aqui Enfim, então vamos tentar conversar um pouquinho sobre o retrato de Dorian Gray, tá bom? Sobre os temas, tá? Eu precisei ali usar a internet, na verdade, pra ver ali um pouquinho de outros A própria história do livro, que eu já tinha um tanto que um pouco esquecido, né? Eu tinha esquecido alguns detalhes, né? Então precisei voltar ali pra dar uma olhadinha novamente Encontrei outras coisas bacanas Enfim, esse foi um livro aqui publicado em sua versão final, tá bom? Em 1891, né? Esse livro, na época, foi muito censurado e tudo mais Pelos críticos, pelas pessoas também, devido à sua imoralidade Associaram, na verdade, os personagens desse livro ao próprio autor Oscar Wilde, né? Então, inclusive ele próprio falou mesmo acerca disso Ele deixou muito bem claro, tá bom? Até porque o Oscar Wilde era aquele tipo de autor Que falava, que colocava na literatura aspectos da sua vida Ou, enfim, nuances da sua personalidade nos personagens Enfim, havia essa autocrítica, essa autoanálise Que ele próprio fazia nos seus personagens, na sua literatura Nos seus temas, tá? Ele foi uma pessoa de teatro, tá, gente? Ele escreveu muitos contos, muitas peças também Ele tem um texto também chamado Deprofundos Que mais pra frente eu pretendo ler também É um texto bem tenso em que ele fala sobre... Ele escreveu enquanto ele estava preso, né? Porque o Oscar Wilde foi preso, tá bom? Por ser condenado devido a esse livro aqui Devido à sua homossexualidade também Esse é um livro aqui que, na sua versão, né? Sem censura, tá bom? Que é uma versão que, aqui no Brasil, foi publicada em duas editoras Mas uma das que eu vi aqui Foi a da Biblioteca Azul Não tem essa edição aqui Eu não sei se essa versão aqui Ela é censurada ou não censurada Não sei, me digam aí nos comentários Se essa daqui não for a versão não censurada Ela é censurada Então eu não tenho a versão Então eu não li a versão que não foi censurada Se vocês me entendem Enfim Enfim, tudo mais Então, esse livro, né? Tinha até, inclusive, algumas cenas Algumas descrições Resolvendo a homossexualidade e tudo mais Dos personagens aqui E aí foi condenado à prisão Inclusive, eu diria até que ele tentou se defender por um bom tempo Mas, infelizmente, ele não conseguiu A sua morte foi muito triste, tá, gente? Ele foi uma das pessoas que mais morreram solitário Passou um... A abelha que caiu Mas, enfim Uma morte muito... E nesse tempo em que ele estava preso Ele escreveu o De Profundes e tudo mais Bom, tá certo? Isso é um fato bem curioso Inclusive, esse aqui é... Podemos dizer até que é um livro LGBT LGBTQIA+, podemos dizer assim Ou, mais exatamente, do G, né? E é um livro que aborda muitos temas envolvendo a arte O ser artista, tá? E isso é o que me encanta nerd nessa história, tá? Eu diria que até todo artista Ou todo ser humano Ou até todo leitor deveria ler o retóquio de Dorian Gray Essa obra aqui é espetacular E o mais incrível dessa obra é que automaticamente O próprio autor colocou as suas filosofias de vida aqui Então, assim, cada página Cada duas, uma página Até numa página Você encontra várias descrições Vários textos tão lindos Que dá vontade até de tatuar e de copiar e tudo mais E tão lindos que são, tá? E o prefácio desse livro É uma das coisas mais autênticas Que eu vi na literatura, né? Porque o próprio Oscar Wilde Ele coloca várias frasezinhas Vários fragmentos De filosofia, de vida mesmo É uma coisa linda mesmo, tá certo? E como eu falei sobre a questão dos personagens Tem a ver com a própria vida do Oscar Wilde Ele tem uma frase muito bacana Sobre os três personagens principais dessa narrativa Que eu encontrei aqui Olha essa frase Basil Howard Que é um personagem aqui É o que penso que sou O Lord Henry Que é outro personagem aqui da história É o que o mundo pensa de mim E Dorian Gray, né? Que é o personagem protagonista aqui dessa história Podemos dizer assim É o que eu gostaria de ser Em outras eras, talvez Lindo e ao mesmo tempo arrepiante Porque tem a ver com a homossexualidade também, tá? Então o autor não conseguiu viver O que ele queria durante a sua vida E o que ele era de uma certa forma Foi condenado e morto Tem um filme muito bom Eu não gosto tanto assim Mas vou deixar o link lá embaixo Na descrição do vídeo Desse filme Que é um filme bem antiguinho também Enfim É um filme que retrata muito também Até um tema tabu na época, né? Vou deixar o link lá embaixo Pra vocês assistirem Tudo mais Aliás, eu vou deixar o link lá embaixo De todos os filmes que eu encontrei Porque tem também outro filme Que eu encontrei aqui no YouTube Eu assisti, inclusive, aqui no YouTube O filme desse livro aqui A adaptação mais recente Desse livro aqui Que eu não gosto Mas eu vou deixar o link lá embaixo Pra quem quer assistir Esse vídeo não é uma resenha Não é um resumo do livro Eu vou contar uma pequenininha da história E depois eu vou ler aqui Alguns fragmentos Que são tão lindos Que devemos refletir depois Pra quem não leu o livro E esse vídeo vai servir mais Como uma recomendação, tá? Enfim Iremos encontrar esses três personagens Que eu disse ali, né? O Basil Howard O Lord Hale E o Dorian Gray Que vão se encontrar aqui Logo no início desse livro Então ali O Basil Howard está pintando O Dorian Gray, né? Isso Tem uma pintura desse Dorian Gray ali Eles estão conversando Sobre a vida Daqui a pouco eu vou ler Algumas descrições Alguns textos Que estão logo no início Nessa narrativa Em que ele conversa ali com ele Sobre tudo mais Sobre a sua própria vida, né? Porque o Dorian Gray É um jovem Muito bonito Muito belo Ele tem uma beleza surreal Digamos assim Encantadora, né? Isso surpreende Isso encanta os demais Inclusive o próprio Basil Howard Por isso que ele quer pintar O próprio Dorian Gray Mas aquela pintura Ele não quer exibir Pra ninguém não Ele quer ficar só pra ele Ele não quer exibir Aquela pintura Para o mundo Na verdade O próprio Dorian Gray É um personagem aqui Que você nota Que é um tanto que Não seria rebelde Ele vai se tornar rebelde Aqui À medida que a história Vai se passando Mas é um personagem Que não vive Necessariamente sua vida Ele se sente muito preso, né? Não é que ele totalmente Se sente preso Mas ele vai ser resgatado Aqui por outro personagem Tá bom? Que vai se tornar amigo Do próprio Dorian Gray Que já é amigo Do Basil Howard Mas que vai se tornar amigo Do Dorian Gray Quando eles conversam ali Que é o personagem Lord Henry Walton Precisa anotar Porque eu li ano passado Eu esqueci ali os nomes Tá gente? Normal Enfim Que vai se tornar amigo Do Dorian Gray E que vai ter uma relação Um tanto que Um tanto que libertadora Para o Dorian Gray Mas aí que tá o ponto Até que ponto Tá certo? Essa liberdade Vai atrapalhar A vida do Dorian Gray E dos demais ali Então eles estão surpresos Com a beleza do Dorian Gray E Dorian Gray é muito bonito Então o que vai acontecer Aqui na história É um livro curtinho Não vou dar spoiler não Aliás isso aqui Não é nem um resumo Totalmente detalhado Do que eu costumo fazer Nos vídeos Tá? É só pra despertar um pouquinho Daqui a pouco eu quero ler os textos Com vocês O próprio Dorian Gray Vai viver a sua vida aqui E vai se tornar Mais libertário Então ele vai ficar Cada vez mais amigo Né? Desse outro amigo Do Basil Ele vai para jantar Ele vai aproveitar a sua beleza A sua juventude Tá bom? Se nós considerarmos ali A juventude Até Essa é a pesquisa mais recente Até os 26 anos Depois dos 26 Você já se torna adulto É estranho Né? Porque o adolescente Vai até Enfim Dos 16 Enfim Dos 15 Até Os 26 anos Né? Então ele vai aproveitar A sua juventude Então ele vai muito Para o teatro Ele vai assistir Muita peça E ele vai se apaixonar Por uma garota Aqui na história É Que vai ter muitas complicações Porque ele vai aprender O próprio Dorian Gray Vai aprender A se desapegar Das coisas Até pela sua própria Espécie Sua própria natureza Ele é homem Então ele desapega Com mais facilidade Então ele vai decepcionar Muito essa garota O irmão Dessa garota Vai ficar péssimo Com ele Vai querer vingar Tá bom? É A morte Dessa garota Essa garota Vai morrer aqui Na história Isso vai despertar Um modo imenso No irmão Que vai querer Vingança com ele Então à medida Que ele se sente livre Que ele vive Essa liberdade Ele vai ter complicações E por que eu falei Que todo artista Deveria ler esse livro? Porque a todo momento A arte é muito bem abordada Aqui Desde as citações Esse livro Ele já é a arte em si Tá? Essa frase é um pouco exagerada Parece exagerada Mas não é Porque eu vou dar Um exemplo aqui É pelo que eu pesquisei aqui Sobre as alusões Eu vi isso aqui Na Wikipedia Você pode pesquisar Na Wikipedia Inclusive eu só li Esse texto aqui Infelizmente Depois de um ano Né? Enfim Deveria ter lido Ano passado Tudo bem Temos ali a questão Da duplicidade Do esteticismo Então assim Antes de ler O recato De Dora Gray Eu recomendo Vocês lerem Um conto Do Edgar Allan Poe Chamado William Wilson Na verdade O William Wilson Ele se baseou muito No conto Do William Wilson Tá? Do Edgar Allan Poe Então leiam esse conto Que retrata Sobre essa questão Do duplo Na literatura Eu já li esse conto Há muito tempo Até já reli Várias vezes Enfim Então não tive Dificuldades Em fazer associações Com esse conto Nenhuma Mas pra quem não leu Leia aí Tá mandando a dada Pra encontrar na internet É um conto muito bacana Que fala sobre um jovem Né? Que estuda Num internato Né? Que encontra outro jovem Totalmente igual a ele Parecidíssimo com ele Com o mesmo nome Que ele E aí ele vai começar A ver a presença Desse jovem Mais recorrente Na sua vida Todo dia Até que vai chegar Um momento drástico Ali na história Que vocês vão precisar ler É um conto Que aborda várias coisas É um dos pioneiros Desse tema aí Do duplo Né? O próprio Dostoyevsky Escreveu também o livro Com título O duplo Na literatura E o Oscar Wilde Também se apoderou Desse tema aqui No seu livro Né? Então tem essa questão Esisticismo e duplicidade É... A estética Né? Você tem aqui Claramente Pelo personagem Do Dary E a forma Como ele se aproveita Da beleza E como ele entende A sua importância Porque É... Um dos temas aqui É a questão da jovialidade Né? A jovialidade Está muito presente Nessa obra E do quanto Perder a jovialidade É você perder Praticamente Oportunidades Né? Uma coisa Uma ideia muito recorrente Hoje em dia Mas nem tanto Né? Porque a medida Que o jovem E as alusões Que eu queria ressaltar Vou ficar bem Fugindo aqui Tá bom? Porque esse livro É a própria arte Em si Porque aborda Muita literatura Então você tem aqui Muitas referências A livros Como A República De Platão Só pra vocês Terem ideia Eu tô lendo Eu tô lendo Eu tô lendo A República Eu dei uma parada De um tempinho Inclusive Então é confiável Que é colocado aqui E o próprio Fausto Eu não li o Fausto Do Goethe Eu tô pretendo ler também Mas eu li o Doutor Fausto Do Thomas Mann Então eu conheço um pouquinho Sobre a lenda do Fausto Deu uma pesquisada Quando eu li o Doutor Fausto Né? O Goethe Se apoderou Do tema do Fausto Da lenda do Fausto Mas na verdade A lenda do Fausto Já existia Na literatura Na mitologia Podemos dizer assim Né? Então temos aqui também A questão Né? Do Diabo Enfim Do Pacto E tudo mais Né? Isso também é muito recorrente Porque esse retrato A qual o próprio Dorian Gray O retrato de Dorian Gray Né? Porque o Basil pinta Esse retrato Na verdade Ele vai começar A ter vida Então Essa é uma história Gótica Tá gente? É considerado Uma história gótica Da literatura aí Então você percebe Que o próprio Dorian Gray Vai se comunicar Com esse retrato Aos poucos E é uma coisa bizarra Sabe? Então assim É Você percebe Que o duplo Aqui na verdade É o próprio retrato Dele Que tá ali Então você vai Notando aqui As influências Que esse retrato Vai tendo Em Dorian Gray E são influências Um tanto que malignas E que vai levar Esse personagem Cada vez mais A Decaída Que vai levar Esse personagem Cada vez mais Ao fundo do poço Podemos dizer assim E o que é interessante Ele é um jovem Que você julga Por um certo tempo Por momentos Daquela narrativa Inteligente Mas não tão inteligente Assim Porque o artista Ele peca muito Então assim Temos o tema Do Fausto Do Mais E Temos aqui O Shakespeare Aliás Shakespeare é muito Referenciado aqui Até porque A própria Namorada Do protagonista Aqui por um certo Tempo Antes que ela Morra Vai fazer uma peça Ali do Romeo e Julieta E ela vai interpretar A Julieta E você vai vendo Aqui que o Dória Não vai gostar Da representação Dela em cena Não vai gostar Inclusive ele vai julgar Ela muito Vai dizer que ela Não tem talento E tudo mais Para a atriz Porque assim A atriz trabalha O instrumento Do ator É o corpo É as expressões faciais Então se ele Não manda muito bem Nisso Desculpa Você não invista Nessa área Tá bom Você não vai atuar Assim Só piscando os olhos Isso não é atuação Isso é sei lá Tá certo Isso é tudo Menos que é atuação Tá Então assim Ele não vai julgar Ela vai gostar Da atuação dela Isso vai fazer Com que ela chore Ela chora Tem personagem Muito passiva Nesse sentido Tudo mais Então assim Temos a questão Ali do Shakespeare Referências também A personagem Da Tempestade Eu li a Tempestade Ano passado Foi esse ano Acho que foi ano passado Temos ali O Caliban Que é um dos seres Um dos personagens Ruins Da história Queria muito Interpretar Caliban No teatro Talvez eu tenha Essa oportunidade É um personagem Bem complexo Também Na Tempestade Eu não gostei De tanta citapeça Mas eu gostei Do personagem Caliban Que até hoje É recitado Quando você lembra Da tempestade Do Shakespeare Você lembra Do Caliban Então temos referência Também a isso Temos muita referência Ao Shakespeare Desde Romeo e Julieta Isso eu nem precisei Nem isso A Wikipédia Precisou me confirmar Os George Skull Hammers Não sei o que é esse aqui Tá bom Mas também teve referência Ali E sobre a história Da publicação É aquilo Você teve a versão Censurada Que foi a versão Tida como Recorrente Na época E a versão Não censurada Porque foi muito censurada Devido aos capítulos As descrições As transcrições E tudo mais Que foram vistas Como Imorais Enfim Contra as tradições Da época Os costumes E tudo mais Fica aí também Uma coisa que você nota Lendo aqui Na minha primeira leitura Enfim Eu vou fazer outra leitura Talvez esse ano Possivelmente Eu preciso reler esse livro Porque é maravilhoso É a questão Do próprio conteúdo Da sensualidade A sensualidade É muito presente Aqui nesse livro E é uma coisa Que os próprios filmes Pecam muito Quando vão fazer Uma versão Do Dorian Gray Porque a sensualidade Ela tem que estar presente O tempo inteiro Para que uma adaptação Saia boa Como um livro Temos muita questão Da feminilidade Sexualidade E tudo mais Uma coisa bacana A questão sexual Também A questão homoerótica Também Só que muito bem Nas entrelinhas Muito bem Nas nuances Precisaria de um olhar Muito crítico Para conseguir Até encarar Esses fatos Aqui Desse Fatos não Essas Essas ocorrências Aqui Na literatura Do próprio Dorian Gray Esse aqui foi O único romance Escrito por ele Enquanto vida Tá gente Isso também Deve ser um fato A falar Eu não li isso aqui Não E é isso Pelo que eu Acho que daqui O que eu tenho Que falar Para vocês Era isso Tinha também Outras coisas Que eu queria Conversar Sobre a questão Dos textos Porque assim O que você Mais vai fazer Enquanto você Está lendo Esse livro É marcar ele Tá certo Não tem jeito O que você Vai fazer Nesse livro É marcar Porque O que é que tem Descrições Aqui Nesse livro Que você Dá para tatuar Fácil É uma coisa Absurda Vou ler aqui O artista É o criador De coisas Belas Revelar a arte E ocultar o artista É a finalidade Da arte Um crítico É quem pode Traduzir de outro Modo Ou para um novo Meio Sua impressão Sobre coisas Belas O próprio prefácio Do livro É feito de frasezinhas Tão belas E temos uma Que é conhecida Que é muito citada Por outros leitores Você encontra muito Essa frase Em algumas obras literárias Fazendo referência Principalmente A obra literária Do século XX É a questão Toda a arte É completamente Inútil Essa ideia Da inutilidade Da arte É muito recorrente Em algumas literaturas E as pessoas Devem lembrar muito Do próprio Oscar Wilde Foi ele que criou Essa frase Ele é o dono Dessa frase Incrível Que faz muito sentido De que toda arte É inútil E se você parar Para pensar Faz muito sentido A própria inutilidade De coisas tão simples Se revelam na arte Estão na arte E por que isso Está na arte O legal Dessa frase É que ao mesmo tempo Que ela afirma Ela também Ela deixa Muito claro Também Todo o seu absolutismo Toda arte É completamente Inútil É completamente Inútil Eu adoro Essa frase De certa forma E temos outros textos Aqui Olha que bacana A conversa Com o Basil Esse amigo dele O Lord Henry Que vai aparecer ali Enquanto Pinta-se Ou pintou Não lembro Se está pintado O retrato Ou ainda Estão pintando Mas enfim Para que bacana O que o Lord Henry Me fala Ora meu caro Ora meu caro Basil Ele é um narciso E você Bem É inegável Que você tem Uma aparência De intelectual E tudo mais Mas a beleza A beleza de verdade Termina onde começa A aparência De intelectual O intelecto É em si Uma forma de exagero E ele destrói A harmonia De qualquer rosto No instante Em que alguém Se senta Para pensar Só o que se vê É o nariz Ou uma fronte Ou algo orrendo Então essa Essa questão da beleza É muito retratada Inclusive Em algumas filosofias De autores contemporâneos E é muito discutida Na filosofia em geral Qual o papel da beleza A importância da beleza Tá bom E as oportunidades Que a beleza dão E o destaque também Porque a beleza Ao mesmo tempo Que ela é fácil Porque Para pensar Pessoas nascem bela E outras pessoas Nascem desfavoráveis De beleza Digamos assim Então assim É É uma coisa limitada Porque um dia A idade vem Entendeu E uma coisa discutida Aqui muito É a questão De que aproveite Sua beleza Dora e grey Porque enquanto Você está jovem Você vai poder Fazer tudo Na sua vida Mas quando você Ficar velho Você de fato Vai decair E a decaída É a sua velhice Ele inclusive fala Que a sorte De Dorian Way É a sua beleza Minha sorte Da vida Existe uma fatalidade Acerca de toda Distinção física E intelectual O tipo de fatalidade Que parece perseguir Ao longo da história Os passos Exitantes dos reis É melhor Não sermos diferentes Dos nossos Pares Os feios E os estúpidos Desfrutam do melhor Deste mundo Porque ó Eles podem Se sentar Descontraídos E assistir A peça Boca e abertos Isso é interessante Se não sabem Nada sobre a vitória Ao menos São poupados Do conhecimento Da derrota Eu sempre lembro Daquela frase Do Henry Do velho Mike Ele fala assim O homem Ele pode ser Destruído Mas ele nunca Poderá ser derrotado Eu adoro Aquela frase Ficou na minha mente Aquela frase Se você parar Para pensar Faz sentido Você pode destruir O homem Acabar com o homem Mas você não pode Derrotar o homem Ó Vivem como nós todos Deveríamos viver Imperturbáveis Indiferentes E sem inquietações Isso aqui é os feios Tá Eles são passivos Em sentido de Enfim Inperturbalidade Indiferença E sem inquietações Né A vida sem inquietações Acaba sendo mais fácil Para os feios Do que para os belos Ó Eles não levam a ruína A outros Nem a recebem De mãos alheias A sua posição Infortuna Harry Meu cérebro Como ele é A minha arte Seja qual fosse o valor A boa aparência De Dorian Gray Todos sofremos Sofreremos Pelo que os deuses Nos deram Sofreremos Terrivelmente Então existe O lado ruim Também de ser belo Isso aqui é interessante Né Agir naturalmente É que não passa De uma pose E a mais irritante Que eu conheço Pô Fica aí a reflexão A questão Quando a gente está Pintando o retrato Mesmo Ele vai Inclusive aqui Falar sobre a questão Do modelo Daquele retrato Que ele representa O que representa A pintura No final das contas E é uma coisa Que pode gerar Contradições Entre muitos filósofos E que pode gerar Contradições Para você Eleitor fácil Todo retrato Pintado Com sentimento É um retrato Do artista Não do modelo Será que todo Retrato pintado É de fato A visão É o próprio Retrato do artista E não do modelo De quem está sendo Pintado Uma coisa que eu Concordo Mas nem tanto Porque depende também De que tipo de artista E de pintor Estamos falando O modelo É apenas acidental O pretexto Não é ele Que o pintor revela É na verdade O artista Que na tela colorida Se revela Essa coisa De você ter Muito do artista Na pintura É uma coisa Que eu super concordo A razão Por que não vou Expor o quadro É que não receio Ter revelado nele O segredo Da minha própria alma Então é aquilo Não quer revelar A pintura Para ninguém não Só que aos poucos Essa ideia Vai se desfazendo Ali Principalmente porque Dorian Gray Está ficando cada vez Mais libertário Olha Consciência e covardia São na verdade A mesma coisa Bacinho Consciência é a marca Comercial da empresa Simplesmente O riso Não é um mau começo Para uma amizade De maneira nenhuma E é de longe O melhor final Sentenciou o jovem Lorde Desfolhando outra margarida Vai ter um tempo aqui Em que o protagonista Um dos personagens Desculpa Lorde Henry Vai sentar ali Com o próprio Dorian Gray E vai tendo Essa questão das amizades Ele vai se aproximar Muito do Dorian Gray Uma coisa que vai Até um certo momento Gerar ciúmes também Para Bacinho Ora O valor de uma ideia Não tem nenhuma relação Com a sinceridade Do homem Que a expressa Na verdade É mais provável Que quanto menos sincero For o homem Mais puramente intelectual Será a ideia Pois nesse caso Ela não será atingida Por suas aspirações Seus desejos Os seus preconceitos Porém Não me propõe A discutir política Sociologia Ou metafísica Com vocês Isso aqui eu super concordo Não é atoa Que o próprio Autor Oscar Wilde Foi criticado na época E tudo mais Porque ele colocou Muitas das suas opiniões Nesse livro Temos muita opinião Sobre o Oscar Wilde aqui Do Oscar Wilde aqui Inclusive Sobre não Do Oscar Wilde Do Oscar Wilde E quando Isso aqui é Colocado na política Isso é muito mais severo Se você parar pra pensar Quando você coloca Sua opinião Você corre mais riscos Você realmente Pisa em ovos Mas são ovos Que estão prestes A quebrar A qualquer momento Até na internet Isso é muito recorrente E essa questão Da sinceridade do homem Pois bem Às vezes Penso Harry Que há somente Duas eras De alguma importância Na história do mundo A primeira é a do surgimento De um novo meio Para a arte E a segunda É o surgimento De uma nova personalidade Também para a arte Aquilo que a invenção Da pintura e a óleo Foi para os venezianos O rosto de Antino Foi para a escultura Grega tardia O rosto De Dorian Ray E o rosto De Dorian Ray Será um dia Para mim Eu não apenas Pinto a partir dele Desenho a partir dele Faço esboços A partir dele Naturalmente Fiz isso tudo Harmonia Da alma E do corpo Isso não é pouco Em nossa loucura Separamos os dois E inventamos um realismo vulgar Uma idealização vazia Bom E ele vai falar aqui também Sobre a questão do Por que ele não exibe O seu retrato O retrato de Dorian Gray O Bacil pintou E ele não quer exibir E tudo mais Porque de forma Não intencional Eu pus nele Algo da expressão Dessa inusitada Idolatria artística Sobre a qual Naturalmente Nunca me dei ao trabalho De discutir com ele Ele não sabe Nada a respeito Porém o mundo Pode adivinhar E eu não vou Desnudar a minha alma A seus olhos rasos Curiosos O meu coração Jamais será Pusto sobre o microscópico Há muito de mim Nisso Gente isso aqui Espetacular Pois bem Precisam ver ali O próprio Porque no final das contas O retrato tem muito Sobre o Bacil Na linha Entendeu E ele não quer Que as pessoas Olhem aquilo Com o microscópico Analisem aquilo E tudo mais Os fiéis só conhecem O lado trivial do amor São os infiéis Que conhecem As suas tragédias Os ricos teriam falado Sobre o valor Da passimônia E os desocupados Seriam eloquentes Sobre a dignidade Do trabalho Essas são as coisas Que ele faz Você tem que ler Para conseguir Ter a sua opinião Sobre essas frases E essas filosofias Que são colocadas Aqui nesse livro Olha Não existe nada semelhante A uma boa influência Senhor Gray Toda influência É imoral Imoral do ponto de vista Científico Aí o Dorian Gray Pergunta por quê Porque influenciar a Gray Ela é entregar A própria alma A pessoa não pensa Seus pensamentos naturais Nem arde com suas paixões naturais Suas virtudes Não são as verdadeiras Seus pecados Se é que existem pecados São de empréstimo Ela se torna O eco da mosca De outro Desempenha um papel Que não foi escrito Para ela O objetivo da vida É o autodesenvolvimento Isso aí eu concordo Realizarmos a nossa natureza Com perfeição É para isso Que cada um de nós Está aqui Hoje em dia As pessoas Têm medo de si mesmas Esqueceram-se Da mais elevada Das obrigações A obrigação Que cada um Deve a si próprio Naturalmente São caridosas Alimentam os famintos Vestem os mendigos Porém Suas próprias almas Morrem de fome E estão nuas A coragem Abandonou a nossa raça Talvez jamais A tenhamos tido O terror da sociedade A base da moral Temor a Deus O segredo da religião São as duas coisas Que nos governam E no entanto O que seria Do ser humano Sem o autodesenvolvimento Se você parar Para pensar Sem essa evolução Que faz parte da gente A gente precisa Se desenvolver Existem fases da vida E essas fases Precisam ser respeitadas Aliás Precisamos entender Essas fases da vida Desde a pré-adolescência Até a adolescência Até o adulto Até a velhice Tudo mais Amadurecer faz bem Isso Porque mudamos ideais De vida Mudamos ideias Mudamos preconceitos Aqueles preconceitos Que tínhamos já Não existem mais Ou resistem Com mais intensidades Enfim Tentamos rebelir O egoísmo Porém o mais valente De nós Tem medo de si mesmo A mutilação Do selvagem Sobrevive tragicamente Na autonegação Que arruina As nossas vidas Somos punidos Pelas nossas recusas Todo impulso Que lutamos Para asfixiar Percice na mente Nos envenena Uau Nada pode curar A alma A não ser os sentidos Assim como nada Pode curar os sentidos A não ser a alma E a beleza É uma forma De genialidade É mais elevada Na verdade Que a genialidade Pois não requer Explicações Explicação Somente pessoas rasas Não julgam Pelas aparências O verdadeiro mistério Do universo É o visível Não o invisível A única diferença Entre um capricho E uma paixão Para a vida inteira É que o capricho Dura um pouco mais Bom Depois de toda Essa discussão Sobre a beleza E tudo mais O Dorian Gray Vai olhar Para o retrato E aí Levando em consideração Toda a conversa Que ele tem Com os dois personagens Principalmente Com o Lord Ham E o Alto Esses personagens Vão dando mais liberdade Ao Dorian Gray Mas depois que ele Vê aquele retrato Pintado Todo bonitinho Ele vai começar A refletir Sobre o envelhecimento E isso aqui É assim Eu me lembro Que quando eu li isso aqui Eu interpretei Eu senti na pele Do Dorian Como é triste Murmurou Dorian Gray Com os olhos ainda fixos No próprio retrato Como é triste Eu vou ficar velho E horrendo E medonho Ele jamais envelhecerá Além deste dia de junho O retrato Se pudesse ser diferente Se eu permanecesse Sempre jovem E o retrato envelhecesse Por isso Por isso Eu daria tudo Aqui que ele pecou Aqui que ele se comunicou Com o retrato Se vocês me entendem Sim Não há nada Em todo mundo Que eu não daria Daria a minha alma Por isso Pois bem Aqui né Levando com relação O pacto do Faustico Ele vai fazer um pacto Será que com o demônio Ou com o retrato Você não precisa ler a obra Olha Os jovens desejam ser fiéis E não são Os velhos desejam ser infiéis E não podem É tudo que podemos dizer O pecado é o único elemento Com alguma cor Que restou na vida moderna Essa questão do pecado Saramago discutia muito Nos seus livros Para Saramago O pecado não tinha a ver Com a Bíblia necessariamente Ele fala isso em uma entrevista O pecado tem a ver mesmo Com Enfim Com essa questão mais metafísica Sem envolver a questão religiosa Cristianismo e tudo mais E fala isso Lá em uma entrevista Em que ele dá A Bruna Aquela atriz lá Que faz Uma das personagens Do Grande Sertão Veredas De um ponto de vista psicológico Mera interessante Novo estilo na arte A maneira refrigorada De ver a vida Sugerida tão extremamente Pela mera presença visível De alguém inconsciente Daquilo tudo E você Já parou Para pensar Sobre você Sobre a sua beleza Enfim Existe algo Terrivelmente mórbido Na identificação Moderna com a dor Devemos nos identificar Com a dor A beleza A alegria de viver Quanto menos falarmos Sobre as feridas da vida Tanto melhor Você acha Concorda isso aqui Isso aqui é um diálogo Que ele tem ali Se não lembra ao certo Tá bom Ele tá acontecendo ali Com o Lorde Henry também Que vai se tornar Mais presente aqui Na narrativa E essa questão De ele viver a vida Sem olhar para a tristeza Também é muito recorrente Na obra A vantagem dos sentimentos É que eles nos desencaminham E a vantagem da ciência Que ela não é sentimental Para voltar à juventude Devemos simplesmente Repetir As nossas loucuras Enfim É uma coisa também Muito recorrente Eu diria também Quantos velhos Tentam relembrar A sua infância Voltando à sua juventude Enfim Repetindo as suas loucuras E quais são as loucuras Da juventude Você vai precisar ler Esse livro E vai precisar relembrar Que você seja um adulto A sua juventude A sua adolescência Quais são as loucuras Dos jovens Nessa época Nunca converso durante a música Ao menos durante a boa música Quando ouvimos música ruim Temos o dever De afogá-la em conversas Aos poucos A gente vai acompanhar Aqui na história também O Dorian se aproximando Desses personagens E ao mesmo tempo Se afastando Do próprio Lord Ham Então temos Dessa aproximação E desse afastamento Ele vai ser recorrente Aqui na obra E nós teremos também Outra discussão Que dá para se levantar Aqui é sobre O papel da amizade E até quanto tempo Ela dura Ou existe amizade verdadeira É o que nós também Veremos aqui Lá no final Do livro Você vai notar Essa discussão Muito pertinente Principalmente quando o mal Cada vez mais Se apodera Do próprio Dorian Os homens se casam Porque se sentem cansados As mulheres Porque sentem curiosidades Ambos se desapontam Isso aí eu concordo O próprio Madame Bavary Nos provou isso A Emma Tinha a curiosidade Lá do casamento Que aconteceu O tédio infinito Isso aliás Muitas pessoas No mundo Na história da humanidade Se casam E no final das contas O que é que acontece Se decepcionam Com o que encontram ali E acabam Enfim Ou se suicidando Ou se Né Ou Tolerando aquilo Né O grande papel Da tolerância Ou no final das contas Se separando Né Tudo mais Enfim Temos lá Em Emma Lá com Madame Bavary Então Os homens se casam Porque se sentem cansados As mulheres Porque sentem curiosidades Amos se desapontam Tá aí Certa a própria natureza Do ser humano Que não dá pra mudar Olha As mulheres As mulheres são sexo decorativo Nunca tem nada a dizer Mas o dizem de modo encantador As mulheres representam o triunfo da matéria sobre a mente Exatamente como os homens representam o triunfo da mente sobre a moral Será que dá pra concordar sobre essa parte aí? Pois A constância é para a vida emocional O que a coerência é para a vida do intelecto Uma simples confissão de fracasso A constância é para a vida emocional O que a coerência é para a vida do intelecto Uma simples confissão de fracasso Essa constância emocional no final das contas Ela acaba sendo fluida e recorrente também Você não muda isso O que a coerência é para a vida do intelecto Ela é recorrente Essa questão da coerência intelectual É também Se parar pra pensar Muito instigante Porque todo intelectual Ele é assim Ele é coerente Uma simples confissão de fracasso Que lindo Acabou com a gente As pessoas gostam muito de oferecer O que elas mesmas mais precisam É o que eu chamo de profundezas da generosidade Havia doenças tão estranhas Que éramos obrigados a passar por elas Se quiséssemos compreender a sua natureza Né? Isso aqui é interessante Isso aqui é muito interessante A questão, por exemplo Do momento triste da vida Você perder a Gwen Pra você sentir o que é a perda O que é o luto Você precisaria passar por isso E como eu falo Passar por isso É de fato passar por essa fase Né? Aí você começa a relembrar aquilo Refletir aquilo E ter uma noção Do que aquilo foi pra você Tá bom? O contato Tá bom? Com essa lembrança Né? Uma coisa muito também recorrente Nos livros de Humberto Elk Exclusivamente no O Nome da Rosa Né? Você tem a questão do papel Da memória Na vida do ser humano Daí você tem até aquela frase clássica Das rosas, né? Dentro das nossas vidas As lembranças que a vida nos traz E como essas lembranças são importantes Vai chegar um momento Da nossa fase Da nossa vida Que não chegam pra todos Infelizmente, né? As doenças chegam E tudo mais, né? É que a questão das lembranças De você lembrar coisas Que você viveu E refletir sobre aquilo E tudo mais É uma coisa recorrente Leia o Nome da Rosa Era como uma figura graciosa Em uma representação Ou em uma peça Cujas alegrias parecem ser distantes de nós Mas cujas tristezas Despertam o nosso senso de beleza E cujas fereiras São como rosas vermelhas Fala só sobre a questão da peça Enfim, olha a peça Fica Poxa, o que eu tô vendo ali? A peça daquela garota Enfim Ao mesmo tempo O Dorian Gray É um jovem muito imaturo também Ele dá a impressão De ser inteligente Mas não tão inteligente Então ele dá a impressão De ser um pouco maduro Mas não é tanto maduro Nas suas atitudes aqui Isso vai levar A ruína de personagens A clara de história Não só dele Os moralistas Tinham como regra Encarado a experiência Como uma espécie de alerta Alegaram para ela Uma certa eficácia ética Na formação do karate A viúna exaltado Como algo que nos ensinava O que deveríamos seguir E nos mostrávamos O que deveríamos evitar Mas não havia um poder Motivador na experiência Era uma causa ativa Tão diminuta Quanto a própria consciência O que é a moral Nos dias de hoje O que foi a moral Na época do Dorian Gray Aqui, né? Dá pra perceber claramente O que era a moral Quando o próprio escritor É condenado à morte Ao pensarmos que fazemos Experiências com outros Na verdade As fazemos com nós mesmos Hum Que é isso aqui E é isso, gente Tá bom? Vou terminar por aqui Senão eu vou ler toa Quando a pobreza Entra pela porta O amor voa pela janela Hum Será? As crianças começam Por amar os pais Na medida que envelhecem Elas os julgam Algumas vezes os perdoam Dizem que todo idoso Volta a ser criança Na fase da vida Eu nunca aprovo Desaprovo nada Seria uma atitude absurda Perante a vida Não somos enviados A este mundo Para pré-propalarmos Os nossos preconceitos morais Eu nunca dou atenção Ao que as pessoas comuns dizem E nunca interfiro No que pessoas encantadoras fazem A razão pela qual gostamos De pensar Tão bem sobre os outros É que todos tememos Por nós mesmos A base do otimismo É o puro terror Pensamos que somos generosos Porque acreditamos Ao nosso vizinho A posse das virtudes Que provavelmente Nos beneficiariam Quantas vezes Você acredita no outro Pensando na retribuição Enaltecemos o banqueiro Para que possamos Sacar mais do que temos Encontramos boas qualidades No ladrão De estrada Na esperança De que ele Poupe o nosso bolso Tudo que eu disse É sério Tenho maior desprezo Pelo otimismo Essa questão do otimismo E do Esqueci a outra palavrinha Lá temos No Cândido Voltaire Cândido ou otimismo Ele fala sobre muito Essa questão De você ser otimista Ou de você ser pessimista Será que você é otimista Ou pessimista Ou será que dá para Reduzir a vida Enquadrar a vida No âmbito de você ser otimista Ou apenas pessimista Por que não os dois Em fases de diferença Essa discussão É muito recorrente Lá num personagem Uma história que tem Muita coisa fantástica Sabe Acontecendo na história Mas é um livro bem legal Eu gosto muito Já faz tempo que eu li aquele Eu preciso reler Voltaire inclusive É um autor que Preciso ler As outras obras dele Era um autor muito lido Do século XIX Por diversos escritores Influenciou muito A literatura francesa Inclusive O prazer É a única coisa Sobre a qual vale a pena Ter uma teoria Mas receio que não posso Afirmar que a teoria Seja minha Ela pertence à natureza Não a mim O prazer É o teste da natureza Meu sinal de aprovação Quando estamos felizes Somos sempre bons Mas quando somos bons Nem sempre estamos felizes Isso aí eu concordo Quanto a gente está Ali bonzinho Mas estamos péssimo Triste Para valer Olha O prazer é o teste da natureza Seu sinal de aprovação Imagino que a verdadeira Tragédia dos pobres Seja não poder Se permitir nada A não ser A autoanulação Belos pecados Como todas as coisas belas São o privilégio dos ricos É isso aí Realmente você vê muito Na literatura própria Do Thomas Mann Aquelas coisas burguesas Autocrítica E crítica Que a literatura faz Da burguesia É também muito recorrência Na literatura Nenhum homem civilizado Lamenta um prazer E nenhum homem não civilizado Sabe o que é um prazer Posso mimetizar uma paixão Que não sinto Mas não posso mimetizar uma Que arde em mim Como fogo É isso pessoal Se vocês não leram O Retorte do Aranguei Recomendo Principalmente para quem For um artista Ou para quem Tem uma alma de artista É a mesma coisa Enfim Só fez mudar A ordem Uma coisa que o Daniel Joyce Fazia muito Mas tudo bem E como esse livro É importante Continua sendo importante Livros que se comunicam Com a natureza humana São livros que nunca Vão se esgotar Porque são temas Universais Sabe São temas que conversam Comigo Com você E com todos nós No final das contas Esse é o tipo De literatura Que muito me agrada Aqueles temas Aquelas Reflexões Sobre a vida Porque a vida Ela é comum E ao mesmo tempo Incomum Ela é ambígua Isso é o que é interessante E instigante da vida Esse mistério da vida E essa coisa De você buscar a verdade Ou de tentar Buscar a verdade Porque você não vai conseguir A verdade da vida E nem extraí-la Faz parte do processo De viver Ai que bonito Gostei Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Dá o seu gostei Comenta aí embaixo Isso não foi uma resenha Mais pra frente Talvez eu faça um vídeo Sobre esse livro aqui Mais detalhado Envolvendo a história Com os textos de apoio Mais os textos de apoio Sobre a obra mesmo Porque aqui não tem Os textos de apoio não Não tem Só tem a história mesmo Enfim Acho que foi Preciso ler mais textos de apoio Então me indique Textos de apoio aí Sobre o reparto Dória Great Porque eu não conheço muitos não Preciso dar uma pesquisada Inclusive E ler mais De Oscar Wilde Preciso me dos contos Infantizos que eu tenho dele Aqui no canal você tem um vídeo Um vídeo que eu fiz Sobre o Fantasma de Canterville Que é um conto que eu adoro Do autor Tem aquela coisa Do horror também E uma coisa engraçada É um conto engraçado Cômico E gótico também Sobre o fantasma Que aparece em uma casa Que deixa rastros E no final É bem bacana E temos um Outro conto dele Que eu li Além do Fantasma de Canterville É o conto Príncipe Feliz Que é o meu conto favorito Do autor Aquele conto É emocionante E dá vontade de chorar Sempre que você vê aquele conto É um conto assim Gente Que fala sobre a amizade E as dores da amizade Fala sobre muita coisa linda Aquele conto Eu vou deixar o link Do vídeo lá embaixo Que eu fiz Sobre esses dois contos Numa liçãozinha bem pequena Que está inclusive Aqui Está vendo São bem pequenininhas Enfim O Fantasma de Canterville O Príncipe Feliz Do Oscar Wilde É lindo esse conto É realmente E aquilo Fala sobre uma estátua Tem até uma animação Eu vou deixar o link lá embaixo Que eu já assisti Quando eu pesquisei Fala sobre essa estátua Que vem um pombo Ou uma ave Em cima dela E eles começam a conversar E aquela estátua Ela é de ouro E tudo mais E eles vão ali Se comunicando Se guiando junto É uma coisa linda Vou deixar o link lá embaixo Para vocês assistirem Essa coisa infantil Esse desenho infantil Sobre esse conto O Príncipe Feliz Enfim Até o próximo vídeo Apoie o canal Não apoie esse link Lá na descrição do vídeo Sempre esqueçam